O desportivo coloca a Academia de Alcochete como a segunda melhor do mundo. A Academia de Alcochete está por esta altura em segundo lugar no ranking das melhores academias de futebol a nível mundial. O reconhecimento é feito pelo Bleacher Report e para as contas entraram apenas os clubes que se dedicam desde muito cedo a trabalhar os jovens que querem fazer o gosto ao pé. E de todos os jovens que já passaram pelo clube, destaque para Cristiano Ronaldo e Luís Figo, que chegaram aos 12 anos ou até mesmo para Futre, que quis vestir a camisola do Sporting com apenas 10 anos de idade. Nomes que colocam, entre outros, a formação do Sporting como a segunda melhor a nível mundial, apenas atrás do Barcelona, que lidera o ranking com nomes como Ravi, Iniesta, Lionel Messi, Gerard Piquet, Puyol e Fabregas a contribuírem para a posição do clube. Depois, é vez de Siddorff, Van der Waart e Schneider colocarem o nome dos holandeses do Ajax em terceiro lugar deste ranking, que teve como base o relatório das academias de futebol feito pela European Club Association. Nesta lista de clubes, os ingleses do Manchester United aparecem apenas em sexto lugar. Já os espanhóis do Real Madrid estão em décimo primeiro, com o Raul Butraguenho, Juan Mata e Roberto Soldado a contribuírem para a posição do clube. De acordo com os dados recolhidos, o Sporting já conseguiu colocar mais de 100 atletas a jogar em vários campeonatos espalhados por todo o mundo, resultado do trabalho feito na academia que hoje em dia conta com 34 treinadores espalhados por 17 equipas, que recebem cerca de 340 jogadores. São 5 milhões de euros de despesa anual superados, segundo o relatório, pelos 95 milhões gerados pelos jogadores, que já saíram do emblema leonino. Otávio Machado, a aposta na formação deve ser o futuro dos clubes portugueses? Olha, eu quero que lhe diga, eu penso que não temos outra saída. Alguns deixaram de fazer, penso que vão voltar a fazer. Hoje há condições que não havia no passado. Há exemplos bons, como é o caso do Sporting, há outros menos bons, porque, independentemente de ter a todas as condições, deixaram de produzir aquilo que são gerações que marcaram a sua história, o caso do futebol clube do Porto. Gomes, Magalhães, Semedo, Domingos, Vítor Bahia, Jorge Couto, Fernando Couto. Mas porquê que acabou essa aposta? O futebol clube do Porto foi por outro caminho, por outra opção. Posteriormente, a recuperação do Ricardo Carvalho, do Jorge Costa, do Celso Conceição, o lançamento do Álvaro Pestiga, diretamente dos Júnior, e depois o Vieirinha, que já não está no futebol do Porto, o Castro, penso que o Castro, não sei porquê que o Castro não se afirma no futebol do Porto nesta época, o ano passado tinha dado... e é o caso do Sporting, que, evidentemente, continua, embora este ano fosse um caso muito especial, porque ainda o ano passado o Sporting, embora tendo a sua fração a funcionar, fez outras opções, e este ano demonstra claramente que é a opção mais correta, mas tem que suportar esta aposta nos jovens, com alguns jogadores exemplares, em termos profissionais, em termos de conduta, capazes, experientes, capazes de que sejam titulares, não é o caso do Rinaldo, e o Jean-Fran, e outros. Embora esta geração do Sporting, que tenhamos que reconhecer também, não são inexperientes, a maior parte deles tem três anos já do lado da competição. O Adriano, o Cedric, o Iremo Carvalho, o Elson Eduardo, são todos os jogadores já com alguma experiência, mas é o Rui Patrício, mas é uma realidade que tem que ser continuada, e em face também das situações financeiras que o atravessam, eu não vejo outra saída, não vejo outra saída, senão o caso do Benfica, que está a recuperar, aquilo que desprezou durante décadas, porque a formação do Benfica deve ter sido daquelas mais fracas, no aproveitamento dos seus jogadores, de que há memória, de que há memória, o caso do Guimarães, que está a surgir também, alguns jogadores da sua formação, e é óbvio que o futebol português tem que ter sempre, e não pode deixar de ter atenção aos jogadores de forma. Hoje há clubes com condições extraordinárias para se trabalhar, com todos os meios tecnológicos, com todo o apoio médico, e o que eu costumo dizer, quer dizer, e ter isto tudo, e não ter jogadores, o caso do futebol corporativo é gritante, o Feliciano, o Costa Soares, não tinham essas condições, e deram gerações e gerações de jogadores, que marcaram o estado do Porto. Hoje existe tudo, todas as coisas tecnológicas, apoio médico, condições físicas para se treinar, que não havia no passado, agora é a única saída. E temos, repara, que outros clubes, e há a formação, a formação nos outros clubes, que não são clubes reconhecidos, mas são dos clubes, e efetivamente vão também eles procurar, os seus olheiros procuram, nesses quadros competitivos nacionais, escalões mais baixos, procuram aqueles que sobressaia e vêm a reforçar. Aquilo que tem que ser também, é não fazer como fez, por exemplo, como se fez em Portugal há muito tempo, é deixar que o grau académico destes miúdos não seja moralizado também, para que eles, se falhando no futebol, não tenham, efetivamente, uma enxada, uma porta de saída, para, efetivamente, ter uma vida, uma vida com uma saída possível, que não o futebol se falharem. Diana, se me permite, isto é uma boa notícia, e eu não vou pôr aqui em causa o estudo, e eu fico contente por um clube português, o caso do Sporting, que é um caso paradigmático de sucesso na formação, se não o reconhecesse, se calhar, teriam que me mandar entronar. O Sporting é, de facto, um caso, é um bom exemplo, mas peço só aqui licença para dizer o seguinte, o caso do Bernardo Silva, para mim, é paradigmático do que é o novo Benfica, a nível da aposta na formação. O Benfica tem uma equipa que está a fazer uma carreira nas Champions deste ano, que foi criada de juniors, que é absolutamente notável. São 20 jovens talentos, muitos deles assinaram um contrato profissional, têm já contrato profissional, um deles assinou na semana passada, que é o Rochinha, outro renovou, que é o caso do Bernardo Silva, e quando nós ouvimos falar no Ivan Cavaleiro, no João Cancelo, no Bernardo Silva, no Hélder Costa e no Bruno Varela, que são cinco valores que estão na linha, como se dizia, de montagem prontos a ser utilizados pelo técnico principal, é um caso em que o Benfica, de facto, marcou o passo muito tempo, concordo com o Otávio, mas a partir do momento em que o Benfica criou o Caixa Futebol Campos e que a semente foi lançada, os frutos começam a aparecer. E, Diana, se você verificar, na lista dos 34 jogadores inscritos na prova da Champions, 13 jovens talentos são da academia, vêm do Caixa Futebol Campos. E não é por acaso, creio que o Paulo Andrade não poderá, isto em causa, que as convocatórias atuais para as seleções, mas o Benfica domina quase todas, em todos os escalões. Portanto, o Benfica conseguiu dar um salto enorme, olhando para o Sporting como um bom exemplo, um Sporting que é, neste aspecto, uma referência, e deve ser, obviamente, seguido, e os bons exemplos são para ser seguidos. E só para lhe dar um caso curioso, o Barcelona, sabe, o Carlos Polguera, que foi um antigo grande holquista e que não é, neste momento, responsável por a formação, ele diz uma coisa curiosa. Nós só queremos jogadores, e dá o exemplo do Messi, do Iniesta e do Xavi, que diz que noutros clubes eles não teriam triunfato, têm baixa estrutura, o que é que nós queremos? Nós queremos que tenham talento, e duas coisas que eles consideram muito importantes, além do talento, além do talento, devem querer estar no Barcelona. E eu acho que é isto que acontece nestes miúdos. É a identidade do clube. Porque, ó Diana, estes miúdos que são formados no clube, eles sentem o clube como deles, eles sentem a camisola de maneira diferente a um jogador que chega da Argentina, ou que chega do Uruguai, como é evidente. E como eles sempre viveram no clube, eles sofrem com as vitórias, obviamente, e vibram com as vitórias e sofrem muito com as derrotas. E é esta identidade que o Presidente Luís Frippiara, fruto de uma política de formação, mas não é só no futebol, ainda em todo o clube. E por isso, ó Diana, se você tiver o cuidado de ver, quando tiver tempo e calmamente, sei que é uma pessoa que gosta de aferir essas coisas. Modalidade por modalidade, você encontra em todas as equipas principais do Benfica, começam a ter jovens da formação. É uma política estrutural do clube, a aposta na formação, na juventude portuguesa, porque, de facto, não há outra saída, não há outro caminho a tomar. E, desse ponto de vista, conseguir fazer mais com menos... E bem, esse exemplo da academia de Almoçete... Pedro, só um clube muito rápido. Ô Pedro, quanto eu gostaria que esse discurso fosse uma realidade. Mas está... Não, não, não é. Sabe o que é? Começa a ser. Ainda há pouco tempo. Ah, começa a ser. Não, mas, Otávio, você tem que começar. Não, mas, Otávio, você tem que começar. O Cresso, Freire, as vitórias... Claro, claro. A relação umbilical. Mas, Otávio, tem alguma dúvida? O André Almeida e o André Almeida e o André Almeida queriam sair porque queriam o 2014. Não, Otávio, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. O Otávio, quer ir para o Barcelona, para o André Almeida e o Benfica. Otávio, eu não sei se há uma vez lhe aconteceu. Eu assisti. Eu vi um jogo. Olha, eu vi um jogo. Na comunicação social. Otávio, eu vi dois jogos. Não é na comunicação social. Otávio, eu vi dois jogos. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Eu conheço bem o Bernardo Silva. Não é. Não foi o Bernardo Silva. Jorge, é um bom exemplo de uma pessoa que pagava para estar no Benfica. O Bernardo Silva, por acaso, eu acho que esta expressão pode não ter sido muito feliz. Não é bem o que ele pensa. Ele pode não se ter expressado bem, desse ponto de vista. Porque eu sei que o maior sonho dele é jogar na equipa principal do Benfica. Mas, Otávio, deixa-me só contar isso. O Paulo András, na comunicação, na crise do Sporting, já passaram jogadores como Figo, como Futre. Hoje em dia, a nova geração está ao nível destes valores? Está, como se prova, aliás, pelos resultados do campeonato deste ano. Mas eu só gostaria de chamar a atenção para duas ou três coisas que se fala-se muito na aposta este ano por dificuldades financeiras do Sporting em formação. É quem não tem noção nenhuma do que é que foi o Sporting durante estes últimos anos todos. O Sporting este ano tem novos jogadores que já jogaram no plantel principal. Isso já aconteceu em 2006-2007, 2008-2009, 2011-2012. Em 2005-2006 chegaram 11. Em 2004-2005-2007. Ou seja, o Sporting, ano após ano, e tem aqui os anos todos, ano após ano, o Sporting tem sempre mantido abertos espaços na sua equipa principal aos jovens. Isto vem desde 2002-2003, em que foi o ano em que menos isso aconteceu, com 5. Ou seja, ano após ano, o Sporting aposta e chegou a apostar com 11. Atualmente são cerca de 9. Eu não fui confirmar estes números. Eu parece que adivinhava que vocês iam falar nisto. Mas não. Paulo Andrade, deixe-me ajudar. Quem olha para a seleção portuguesa percebe isto. Quem olha para a seleção... Quando o Pedro falou em seleções... Eu não ponho em causa. Eu não ponho em causa em tudo. Não veja-se convocatórios. Sub-20, sub-19, sub-18, sub-17. Não é. Paulo Andrade, atualmente já não é. Não. Eu estou a falar da seleção. Eu estou a falar da formação. Eu estou a tentar ser seu amigo no Natal. Todos há anos em uma seleção lá. O Pedro está aqui em causa na seleção lá. Estamos no Natal. Na seleção lá, o Sporting, efetivamente, tem imensos jogadores que vieram das suas escolas. A qualidade da formação de Sporting tem a ver não só com a qualidade da formação, como a garantia que os jogadores têm, que há espaços que se abrem na equipa principal para eles poderem rodar na equipa principal. E depois vêm-se os jogadores, como o Ilori, que de uma forma absurda quis ir para fora, porque eles não têm noção dos disparatos que comedem. São uns atrás dos outros. Eu, quando eu lá estava, houve dois jogadores que fizeram isso, que foram para o Chelsea, e hoje andam aí perdidos em equipas. Ou seja, eles têm que aprender a aproveitar o facto do Sporting lhes dar esse espaço para rodarem. E o Ilori, neste momento, já está a jogar na segunda. É, porque eles estão a foram dois para o Barcelona. Mas, senhores, vamos então agora...